Boa noite, bom dia, boa tarde, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para o nosso 22º dia da nossa Quaresma de São Miguel. Eu já acolho cada um de vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, e vamos rezar junto a nossa Quaresma de hoje. Antes de darmos início, vamos invocar o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruí-te os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, dando continuidade à nossa meditação da liturgia das horas. Nós vamos pegar aqui, vamos meditar a leitura breve da véspera de hoje. A leitura véspera desta sexta-feira, a leitura breve da véspera de sexta-feira, está lá no livro de Baruque, capítulo 4, versículos 28 e 29. Como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora voltando buscai-o com zelo, dez vezes maior. Senhor, aquele que trouxe sofrimento para vós, para vós trará com a vossa salvação eterna alegria. Meus amados, minhas amadas irmãs, eu convido também, antes de adentrarmos aqui na meditação, colocar as suas intenções, pedindo a intercessão de São Miguel para curar as nossas feridas. Colocar as intenções, também rezamos pela nossa família, rezamos pelo nosso sustento, rezamos aí pedindo a cura também, a cura física de determinadas doenças. Pedimos também a cura espiritual, pedimos a intercessão de São Miguel. Pedimos pelas almas também, dos fiéis falecidos que padecem no purgatório, rezamos pelos nossos parentes e amigos que já se foram, que foram chamados por Deus. Pois bem, a leitura breve está dizendo o seguinte, que nós nos desviando, desviamos de Deus por nossa livre vontade. E quando a gente desvia de Deus, nós desviamos da luz. Ao desviar da luz, a gente atrai para nós o sofrimento. Aquele que não anda na luz, aquele que não anda iluminado pela luz de Cristo, pela luz de Deus, acaba tomando caminhos tortuosos, caminhos que o levam até o sofrimento. Quando nós estamos distante da luz, caminhamos mais próximo das trevas e nas trevas só há sofrimento. Muitos dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Tirando algumas exceções, alguns problemas de saúde, algumas doenças que realmente chegam até nós sem a gente procurar quem vai procurar. Alguns ainda procuram problemas de saúde, se embriagam, problema do alcoolismo. A gente não sabe a hora de parar e acaba, às vezes, prejudicando a própria saúde, devido ao excesso de bebidas alcoólicas no organismo. Precisamos rezar por esses nossos irmãos, que estão aí no álcool. Precisamos rezar nossos irmãos também, que estão, às vezes, até no mundo das drogas. Rezamos por esses irmãos, meus amados irmãos e irmãs. Porque esses irmãos, por livre vontade, buscam a Deus, aonde Deus não está. Santo Agostinho vai dizer que a nossa alma está inquieta e ela só vai encontrar repouso quando encontrar o nosso Deus. Então, Deus já colocou na nossa alma esse desejo de buscá-lo. O problema é que nós não sabemos aonde Deus está, porque nós não somos destruídos. Nós não temos vontade de ler a palavra de Deus. Nós não somos estimulados a rezar com a palavra, a orar, a meditar, ler a Bíblia, mas pedindo a luz do Espírito Santo para que Deus possa agir em nós, para que Deus possa tocar em nós através da sua palavra. Não estou aqui me referindo para ler a Bíblia de modo a obter um conhecimento vazio, um conhecimento apenas para ser transmitido, um ensinamento para certas pessoas. Não, não estou dizendo que é este o objetivo da leitura da Bíblia. Não seria para transmiti-la, não seria para transmitir este conhecimento. Mas sim para fazer uma experiência com Deus. Nessa experiência com Deus, nós somos iluminados pela sua luz, porque Deus vem até nós. Ele vem até nós e faz morada em nós, porque nós começamos a agir conforme a palavra de Deus. Jesus vai nos dizer, Feliz, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as ponham em prática. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus precisa me transformar e as minhas ações agora são dirigidas pela palavra de Deus. e ser dirigida pela palavra de Deus é dirigida pelo próprio Cristo. São Jerônimo nos diz, aquele que despreza a palavra de Deus despreza o próprio Cristo. Então, Deus já nos deixou as coisas sensíveis para que nós possamos acessá-la e podemos assim fazer a vontade de Deus e podemos assim ser felizes e podemos assim ser salvos no último dia. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, voltando aqui na meditação da leitura breve, como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora voltando, buscai o conselho dez vezes maior. Intensidade, meus amados irmãos, vamos buscar de todo o coração o nosso Deus, sobretudo aqueles que foram convertidos, sobretudo aqueles que estavam andando no caminho errado, por livre vontade, desviamos do Senhor, mas agora vamos entrar com bastante intensidade, querendo amá-lo cada vez mais, querendo, vamos dizer assim, compensar esse tempo que nós andamos longe, compensar esse tempo que nós andamos distante da luz. Aquele que trouxe o sofrimento para vós, para vós trará com a vossa salvação eterna. Alegria. Meus amados irmãos, o sofrimento não é Deus que traz, mas quando a gente se afasta da luz, se afasta de Deus, Deus permite o sofrimento, para que nós caiamos em si e volte a buscá-lo novamente. Podemos verificar isso na palavra de Deus, com o livro de Jó, podemos verificar isso na palavra de Deus, com a história de Tobias, da Sara, que sofreram, mas não perderam a confiança em Deus. Estavam sempre ali com o Senhor, e o Senhor providenciou e ajeitou as coisas e eles foram felizes. Assim também acontece conosco, meus amados irmãos. Assim também acontece conosco. E Ele trará para vós, para nós, a nossa salvação. Ele nos dará a salvação e a eterna alegria. voltemos ao Senhor, busquemos ao Senhor. Hoje, nesta sexta-feira, busquemos com bastante intensidade. Estamos no momento, no mês da Bíblia. Vamos aproveitar esse mês para orarmos com a palavra, meditar a sua palavra, meditar a palavra de Deus, para que nós possamos nos casarmos, para que a gente se case com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a nossa alma possa ir ao encontro do Seu amado, que está esperando de braços abertos. Essa é a mensagem que nós temos, essa meditação que nós temos para hoje. Buscamos ao Senhor com toda a nossa força. Dez vezes mais. Dez vezes mais. Porque outrora estávamos nas trevas, mas agora Deus, por infinita misericórdia e bondade, nos resgatou. Nos tirou das trevas. a luz veio até nós. Busquemos a Ele, servimos a Ele. Dez, com muita intensidade, dez vezes mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos passar agora para a nossa oração inicial. São Miguel, arcanjo, defende-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andou pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Ladainha de São Miguel, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Trinfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade, vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Eu de Letícia e o arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho em mim próprio a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando-nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel arcanjo defendendo-nos do combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, terminamos aqui o nosso vigésimo segundo dia, perdão, o vigésimo primeiro dia. Amanhã, voltaremos com o nosso vigésimo segundo. Deus abençoe e até amanhã, até amanhã. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém.